Este é um convite para participar de um projeto inédito no Brasil. Esta é a oportunidade de colocar a sua marca num case que interessa a todos. Água, natureza, qualidade de vida. A Sanepar, eleita a melhor companhia de saneamento do Brasil, busca parceria para um projeto que será referência internacional na gestão de reservatórios artificiais. Oficialmente, o projeto se chama Estruturação dos Usos Múltiplos da Represa Piracuara II. Ele visa manter a disponibilidade e a qualidade da água para o abastecimento público. Os usos múltiplos são previstos nas políticas nacional e estadual de recursos hídricos. No Paraná, a prática de esportes aquáticos nas represas da Sanepar, sem o uso de motor a combustão, foi regulamentada por lei estadual. Mas para que isso ocorra de forma ordenada e consciente, é necessária a estruturação desses espaços. Piracuara II, que em breve receberá outro nome dentro do processo de naming rights, é uma das mais bonitas represas do Brasil. Um patrimônio natural na paisagem preservada da Serra do Mar, com florestas de araucária, presença da cultura italiana e proximidade com a capital do estado. É um reservatório vital no fornecimento de água para uma grande metrópole. A parceria público-privada prevê a transformação do espaço num centro nacional de excelência para a prática de esportes aquáticos. O uso ambientalmente correto vai contribuir em muito na conservação da represa. O planejamento conta com práticas não poluentes, como barcos escola, veleiros, caiaques, pescaria. O paisagismo integra os espaços, valorizando a vegetação e o uso consciente das áreas verdes. O público terá estrutura, conforto e segurança para curtir seu lazer. A região já é ponto de referência para uma grande comunidade e vai atrair ainda mais público. A empresa parceira tem o compromisso de restaurar áreas de preservação permanente que estão degradadas, além de estruturar, ordenar e explorar os usos múltiplos na represa. E tem como contrapartida receitas de tarifas para as práticas esportivas, bem como estacionamento, lojas, eventos, serviços e locação de equipamentos. Além de poder participar dos projetos internacionais envolvendo créditos de carbono e outras vantagens ambientais. A sua marca pode dar nome a um estádio, mas também pode batizar um templo da natureza. A sua marca pode patrocinar o próprio time de futebol e também pode jogar por uma causa maior. A sua marca pode estar presente numa peça de teatro ou num show de rock. Mas participar desse projeto pode garantir muito mais do que aplausos. Muito obrigado!